Fala aí rapaziada, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, chaca que não vai se trazendo mais um vídeo pra vocês E mano, trazendo um vídeo pra vocês aí de como fazer VOD, tá? Dar suas partidas no Fortnite, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui como fazer VOD Um inscrito meu tinha comentado lá num vídeo Chaca, eu não sei fazer VOD, como é que faz? Como é que eu vou aprender assim, a tá dominando assim? Como é que eu faço pra analisar minhas partidas? Pra ver o que eu acertei, o que errei? Como que faz pra ver? E muita gente, por incrível que pareça, parece uma coisa fácil Mas não é rapaziada, tem um detalhe ou outro assim Que eu vou ter que explicar com muito mais detalhe assim Pra você estar aprendendo a tá evoluindo dentro do jogo, tá? Então não vai servir tanto pra você que joga ranqueada, joga casual Ou quer jogar torneio também, é muito importante Claro que ambos são diferentes, tá? Obviamente Eu vou simular o Magic de uma parte de Open Mais ranqueado Você quer aprender a dominar pelo menos na Zank Nesses modos que você tem muita dificuldade Pra analisar suas fights Nesse vídeo eu vou mostrar pra você O que você tem que fazer, tá? Porque basicamente na Zank eu já domino Então na hora que eu comentei algum erro na Zank Eu já sei o erro que eu cometi, tá ligado? É diferente das partidas competitivas Que daí eu tenho que analisar muito mais Pra tá aprendendo Então é muito importante que você faça VOD, mano Não é à toa que todos os profs fazem VOD, rapaziada Mano, os cara pode tá no meta, os cara pode tá topiando Mas os cara ainda faz VOD Porque é muito importante, rapaziada Quanto mais VOD você ver, mais conhecimento Você vai começar a ter dentro do jogo E sim, você acaba se tornando um jogador Mais inteligente, tá? Se você quer se tornar um jogador inteligente Você tem que começar a analisar suas partidas E começar a ver Qual é a decisão que você tem que fazer Em cada situação Pra você conseguir dominar Porque lembra que eu te disse? Fortnite é um jogo dinâmico Então se você cometer qualquer Rinho besta Já vai ser o suficiente você morrer, tá? Então tudo aquilo que você levou durante a partida Você acaba morrendo De uma decisão errada que você acabou tendo E levou a sua morte dentro do jogo, beleza? Então eu vou estar analisando com vocês aqui Sem mais delongas Vou analisar uma parte de Open E sim, eu fui muito mal nas Open, né? Porque eu não faz mais de 3, 4 meses Que eu não jogo competitivo nenhum, tá? Pra você ter ideia A última vez que eu tava grindando no Fortnite mesmo Foi na OG Inclusive eu quase peguei antes Cheguei numa Firelands Até pegar top 4, tá? Foi o mais longe que eu consegui E também já teve outras partidas Que eu podia ter ganho Mas devido a algumas faltas de detalhe Ou outras que eu acabei cometendo algum erro E eu não acabei ganhando Então, mano Fortnite é um jogo que tem que ter grind Se você não grindar Você não vai se desempenhar, tá? Eu caí muito no nível mesmo De jogar competitivo, tá? Muito mesmo, né? Tô que eu peguei 8 mil Nem passei nenhuma Open Mas tem um detalhe muito interessante Pra você estar observando Que é Que eu Pro equipe que pareça mesmo Que eu não fui muito bem Mas eu não me rendi, tá ligado? Eu não joguei camperando, tá ligado? Primeiro as partidas que eu fui mal Todas eu joguei rushando Que nem essa aqui Essa daqui eu fui péssima Mas a outra eu também fui rushando Um erro ou outro Eu acabei cometendo Que levou minha morte, tá? E eu vou mostrar pra vocês aqui Mas teve partidas Que eu podia ter pegado bastante kill Não sobreproveitar as partidas, tá? Que era pra me ter Fazido high bomb Igual eu falei Não tô igual antes Antigamente eu ganhava uma partida ou outra Eu passava na Open Muito tranquilo E meu foco era muito mais na Finals Pra me conseguir earners, tá? Então Vou analisar na Open aqui, tá? Que é muito similar Do mesmo jeito que eu vou analisar aqui Você pode estar analisando As suas angsts Pra você estar aprendendo A se tornar um jogador mais inteligente, tá? Um ponto muito interessante Pra você estar observando Que durante as partidas Tem os pilares principais Que no caso é Build Fight Box Fight E Piss Control Isso é o que eu falei pra vocês, né? Em diversos vídeos E também outros principais Na questão de mira Que é o A mira, né? Não tem que falar O track, né? Pra você dar o spray no seu adversário O crosshair Pra você conseguir manter a mira nele Conforme você vai editando Vai fazer o novo recurso Que é a edição também, né? Então você percebe que Esses Esses seis ou sete pilares No Fortnite Eles andam juntos, tá ligado? Mas eles não estão 100% grudados um com o outro Vai ter Vai ter players Que você vai ter que fazer Uma player Tem fight que você vai ganhar Só no Prefire Tem fight que você vai ganhar Só na Box Tem fight que você vai ganhar Só no No Piss Control Alguma coisa Na build fight Então Algum jeito você vai Estar ganhando alguma fight Com esses pilares Que são os principais Que você vai ter que praticar Na partida E as vezes Os erros que você cometeu Você poderia ter visto O que você poderia ter usado Nesse meio de jogabilidade, tá? E Como se trata de torneios É mais decisões De movimentação, né? Se você fez uma boa movimentação Se a tomada de decisão Só foi certa ou não Então eu vou mostrar pra vocês Como que é analisar uma partida, tá? Lembrando que é muito longo, tá? Eu estou enrolando aqui bastante Mas é que é muito longo mesmo Esses vídeos de Void, tá? Então eu vou tentar ser o mais breve Conseguir aqui Mesmo que é difícil Mas eu vou ensinar pra vocês O método certo Pra você estar analisando, beleza? Vamos primeiro aqui Primeiro você coloca o modo de jogabilidade, né? Acabei levando Fui pressionado por cima Só se ele é meu adversário vim Ele conseguiu entrar na minha box Já saiu imediatamente Mas ele estava na minha gaiola Então eu estava tentando ter controle Na fight aqui E olha a brecha que eu entreguei Por mais que eu acabei eliminando ele Mas eu entreguei essa brecha, tá? Como é que eu vou ver o erro Que eu cometi aqui, Chacal? Aqui eu já vi Que eu editei na cara, tá? Eu fui muito afobado Tá? Igual eu te falei Não estou na confiança de antes Você primeiro vai analisar O modo de jogabilidade da sua tela O segundo Você vai analisar A tela do seu inimigo Pra ver a brecha que você deu Tá? Então é dois pontos importantes Pra você que quer jogar uma ranqueada Quer aprender E ver o erro que você cometeu Pra você ver Qual a brecha que você deu Então você tem que anotar muito bem isso Pra ver se você comete esses erros Com muita frequência Então como é que eu sei que ele... O meu erro que eu vi na minha tela É que eu edito na cara dele Mas você pode ver na tela dele Também outras brechas Que você acabou entregando Então no caso Vamos ver aqui Ó Eu não budei Budei antes da hora Depois eu me toquei Que ele estava no ar Então ele deu pra ele dar um tiro em mim Fiz o descontrol Mas ele conseguiu entrar de primeira Tá vendo? Então como que uma box Lembra que eu falei Que uma box é muito arriscada Devidamente por conta disso E também dá mais madeira Muito mais fácil Se o cara for zero do zero E detalhe tá Ele estava sem messes Por isso que ele estava Me agressivando desse jeito Eu podia suspeitar disso também Como eu tive a calma Ele viu que estava fogaiola Ele conseguiu acertar o tiro em mim Porque ele estava na esquerda Ele já sabia que eu ia editar A janela do meio Então eu dei o pico pra ele E eu editei em cima Mas eu editei na cara Aqui era pra eu ter colocado Uma parede E editado numa janela Mas não Coloquei tarde demais A bala dele Deu tempo suficiente Ele ia acertar o tiro em mim Mesmo que eu coloquei a parede Horas depois Tá vendo Então pode ver Percebe que Eu mesmo Na minha segunda pessoa Eu consigo ver meus erros Através da visão do seu oponente Então faça isso Primeiro ponto Vê sua partida Na jogabilidade Tenta analisar Na sua tela O que você comentou de erro No segundo Analisa a tela do seu adversário Pra ver Como é que ele te acertou Como é que ele viu Qual o pico que você deu Caso você Nossa Da onde ele veio essa bala Você vai ver na tela dele Como é que ele acertou o tiro Como é que eu faço Chacau É só apertar o M No caso do mapa No caso No teclado e mouse Caso você for Um controle Você Acho que você vai ter que apertar Algum botão aí Que eu não me recordo bem Aperta M Você vai ver aqui o seu nome E você vai ver aqui o ponteiro Você clica em cima do seu adversário Que ele vai estar próximo de você Vou mesmo pulando aqui Mas eu não recomendo você pulando aqui Porque as vezes vai Mostrar jogador de outro lugar Tá Então Vai no M aqui Só escrola pra frente Dá um zoom Você já vai clicar no adversário Que está mais próximo de você Pra você analisar Então eu já consegui ver aqui Os meus erros Que eu cometi durante essa fight Por ter levado muito tiro Podia ter acabado muito facilmente Com essa fight Mas devido a essas blasts Eu acabei Jogando muito mal Pra vocês verem como Que eu estou muito fora de forma Dentro dos torneios Por mais que eliminei ele Ele ainda me deu trabalho Tá Trabalho esse que eu não precisava Ter levado Esse sufoco todo Pra matar ele Tá Sem contar que se aparecesse outro play Agora eu estaria mais lascado ainda Vamos para as outras fights Que eu vou pular aqui Pro vídeo não prolongar Então você vai analisar Em modo jogabilidade Pra você ter informação Da sua tela O erro que você fez E depois jogar A habilidade do seu adversário Pra você ver O jeito que ele te agressivou Qual foi o pixel Que você entregou Entendeu? Pra você ver Como você está dando muita brecha Pra você evitar Esse tipo de erros Tá bom? Vamos ver a segunda fight aqui Tá Já consegui ver o erro aqui Já vou explicar o qual Fight ganha Olha que ele veio pra atirar nele Tá E Todo jogador já vai esperar Que você vai editar assim na cara E atirar Ó Pronto Ele conseguiu acertar Um tiro em mim Eu acertei o tiro nele E ainda ele cagou muito dano em mim Tá Então eu consegui já causar um dano nele Um segundo tiro Eu precisava Estar na cara? Não precisava Então Você pega um lápis no papel aí Ou memoriza na sua cabeça Não sei Tô eu dando muita edição na cara Entendeu? Tô demorando muito pra tomar atitude Demorei muito pra atirar nele ali Entendeu? Aí eu rotacionei Ele não se curou Ó Aí eu continue agressivando ele Acerto eu tiro Mas ó Pra que te atar esses Doritos? Se eu não agitasse o meu janel Eu não teria muito mais vontade Ajeitasse o boneco na esquerda Ele atirava Por quê? Por quê? Vamos lá Ah, mas ele podia fugir Ele podia se movimentar Sim, se ele fosse um play absurdo Eu podia jogar muito rápido Né? Porque tem oportunidade Que você não pode abrir um all Mas do jeito que foi afobado nele Eu dei muito pixel pra ele E já vi no primeiro segundo Que ele não era um play Que sabia se movimentar Nas construções em nada Mesmo assim eu dei pixel pra ele Então você percebe Como o meu nível tá muito abaixo Nos torneios Por conta disso rapaziada Por que não sabe Eu fiquei quatro meses Sem jogar torneio A última vez Que igual eu falei Foi OG Então tô sem grind no jogo Voltando agora E eu tenho que utilizar Um percentual Tenho que formatar Tenho que fazer muitas coisas ainda Pra me botar Grandar em gol antes Mas esses erros Eu já consigo observar E você percebe Que na tela dele Eu já consigo ver melhor Lentidamente Olha como eu editou na cara Eu parece mais um player mediano Desculpa Mas eu olhando na tela Do meu adversário Parece mais um player mediano E ele acabou acertando Tiro em mim Aí depois que eu fiz a janela Depois de me tocar Ai meu Deus Eu dei muito pixel Aí eu editou na janela Então você vai conseguir Analisar o erro Na sua jogabilidade E vendo em segunda Persona do seu adversário E tem como ver Com o drone livre também O drone livre normalmente É pra quem quer jogar Indie Gamer Pra poder ver A tomada de decisão Que era pra ter feito né Outro ponto de vista Que era pra ter feito No meio de game Mas aqui eu vou focar Mais no mid Já que vocês Provavelmente a maioria Vai querer saber Só pra poder usar em prática Também nas ranked Pra poder estar sendo Um player inteligente Durante as fights Então vamos lá Então vamos lá Pra aquela última fight Que eu teve aqui E depois a minha morte Pra nós ver Qual a solução Simples Não editar na cara Já corrigiu meu erro aqui Já percebi que eu tenho que Evitar editar na cara O que o seu adversário Tem que ver de você É só build mano Ele não tem que ver pixel seu Quando ele tiver uma visão sua É quando você só vai dar um tiro nele E já não vai estar mais na visão dele É isso que ele tem que ver seu Ele só tem que ver bala sua Chegando nele Tá ligado Ele não tem que ter Visão do seu boneco inteiro Igual meus adversários Tá vindo aqui Muitos desses adversários Viam meu boneco inteiro Assim exposto E mesmo que eu tirava ele Ele tirava em mim Eu tô dando muito pixel Então tem que dar uma segurada Na hora que eu vou editar Dá uma segurada Espera eles tomarem iniciativa Mas tenta ser oportunista Nas brechas que eles vão entregar As brechas eu tô conseguindo achar Porém Eles só me estão achando Minha brecha Então aí tá mais disputa De quem causa mais dano Vamos ver se esse adversário aqui Não fiz a base Eu acho que ele já tava com pouca vida É que eu não coloquei do início Ah provavelmente ele já tava com pouca vida É que não Mas vamos antecipar logo Só pra não correr esse risco Então basicamente é isso Primeiro replay você vai paralisar suas fights O primeiro vai ser Nossa Aqui eu acertei o cara Parece que eu tô cheatado Achei o cara no meio da coisa O primeiro você vai achar o player O primeiro você vai colocar a jogabilidade O segundo você vai ver atrás do seu oponente Como é que você jogou Esse player eu vou morrer pra ele tá Porque ele já era mais bom Comparado aos outros Esse spray eu ganhava com muito mais Tranquilidade antigamente Hoje eu tô com muito mais dificuldade Por quê? Porque como eu falei Não tô grindando Tô cometendo diversos erros Então quando você não grind no Fortnite Você fica muito pra trás Tá? Você fica muito pra trás Com os play que tá todo dia ali Não tem como Editei essa coisa aqui Tentei roubar o piso dele Não consegui Tá? Quis brincar de pixel Consegui acertar o tiro nele? Consegui Mas olha como eu tô editando muito na cara Tá? Tô editando muito na brecha Quis bater champanhe Ele quis roubar de novo Tá? Aí quis arriscar esse pixel ainda Quis brincar de pixel com ele Só que ele roubar de primeira Na minha build Travei na minha própria construção ali Me baguncei tudo Nas minhas build Usei embridagem Só que eu só fiquei Estantando meds Qual foi o meu erro aqui? Eu já falei isso várias vezes Lembrando que agora Que eu tô começando a voltar Eu acho que hoje Eu já tô jogando melhor Que como eu tava jogando Essa open aqui Quando você for pressionado Em igual agora Tipo quando você deu Ter gastado bala Gastado tiro E ter atirado No meu adversário Não trocou de igual pra igual Mas ele saiu na vantagem E era pra me dar prioridade A 12 Não a cura Por que conta disso Seu adversário Ele não vai deixar você parado Enquanto você Não vai te deixar quieto Enquanto você Não chega pra lá nele E era pra mim Ter feito isso, tá? O mais que ele roubar Minha parede primeira Se eu carregasse primeiro a 12 Das prioridade de carregar a 12 Depois me curasse Eu poderia causar um dano nele Me curasse e voltasse pro game, tá? Então eu coloquei numa situação Sobre saia justa aqui Um erro meu, tá? Que eu entreguei nesses picks aqui Que ele chegou aqui, ó Eu nem percebi que ele tinha caído aqui, ó Nesse detalhe Eu não enxerguei que ele tinha caído aqui, tá? E ele caiu aqui E foi falta de atenção minha também Porque eu podia ter percebido Que ele tinha caído na moita Tá? Que a moita ali Eu não consegui ver ele Roubou de primeiro Eu rotei Mas eu precisava da prioridade a 12, ó Eu não carreguei Não dei prioridade a 12 Tá vendo? Aqui, ó Eu já podia ter carregado Aqui, ó Carregava Ou me embrundava todo também Igual muita gente faz Pra se curar Não usei, ó Não me curei Então aqui foi erro meu, tá? Acho que não preciso nem Chegar na visão do meu adversário Que aqui eu já consegui Através da minha tela Aí você anota todos os erros que você comete E tenta evitar o máximo Que você conseguir desses erros, tá? E outra coisa Se você tiver uma situação parecida com a minha Procurem Dá prioridade a suas balas De 12 Dá um chega pra lá E depois se cura Porque se você se curar E só ficar atarpando Mets lá Você não vai conseguir Voltar pro jogo Ou se não Caso você quiser só se curar Me lindasse por inteiro E foi o que eu não fiz, tá? E toma cuidado também Se não tiver facilmente Fácil dele destruir, tá? Bom, rapaz Basicamente esse foi o vídeo, tá? Posso fazer mais análises Mas esse vídeo de Void Dá muito trabalho É muito grande, muito grande É muito detalhe pra analisar Mas se vocês curtiram esse tipo de vídeo De eu estar analisando Void assim, tipo Em mídia, em torneios Ou até mesmo em plays Que pode ser bom Pra melhor estar analisando junto aí O que tem que fazer certo E os erros, acertos, tá? Aqui foi mais os erros, tá? Pra vocês verem Como é muito importante Você estar analisando vocês na Rank, tá? De repente você está fazendo isso na Rank O meus erros estão muito mais voltados na Open, tá? Mas eu estou tranquilo, tá? Rapaziada Eu não estou cagando Se eu não for me desempenhar bem Quem sabe na próxima eu consigo Mas até que a minha consciência estava legal Porque estava rushando, tá? Eu prefiro ir para uma Finals Rushando Mesmo que eu não passe Mas que eu jogue uma Open Tranquilo, rushando Consciência fria Fazendo tudo certo Do que jogar Camperano, tá? Eu não gosto desse tipo de jogo Eu acho que, mano Não é da hora Eu não me sinto bem, tá ligado? Só jogando Camperano Eu acho muito Acho muito nojento jogar desse jeito, tá? Respeito quem joga desse jeito Tá? Cada um é cada um Não é à toa que tem pessoas que tem earnings E joga desse jeito Mas eu prefiro jogar rushando Porque eu acho muito mais da hora, beleza? Espero que vocês tenham curtido o vídeo Espero que vocês tenham aprendido Use isso em prática Vocês vão se tornar inteligentes Nas suas fights E vocês vão estar melhorando bastante, tá? Mano, vê esse vídeo aqui Tá muito top, tá? Eu começo a simular como é que é jogar Como é que é jogar Assustando o seu oponente Intimidando ele Foi no X1, tá? Mas na partida também funciona Nos primeiros segundos lá Eu explico bem bonitinho Esse vídeo E o outro aqui É a parte 1 dele Que eu ensino você O que você tem que fazer E aqui eu praticando, tá? Tá muito da hora esses vídeos Recomendo que você assiste E fica atento aí Que joga logo Eu vou subir o curso E mano, tá da hora Vá no Discord lá Que você vai ver muitas coisas da hora Beleza? Valeu rapaziada Tamo junto E é nóis